Bem pessoal, estamos aqui em Primavera do Leste, participando do Encontro dos Músicos, né? Então hoje aqui tem o Encontro dos Músicos, e veio aqui se reunir, então nessa igreja linda, aqui em Primavera do Leste. E a Rejana também veio com nós hoje participar aí desse Encontro dos Músicos. Só festa, né? Só festa. Encontro dos Músicos. 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 Encontro dos Músicos.